Ele nos ama tanto, tanto, tanto Ele veio como um bebê Como uma criança Ele foi por amor Receba o amor de Deus nesta tarde Vamos cantar? Tem ciúme de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então, de repente, não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo o quão maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me quer Ele me amou Creia que Ele te ama Ele me ama Ele me amou Receba nesta tarde um pouco mais desse amor Porque Ele me amou Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Tem ciúmes Ele nos quer É só pra Ele O seu amor é como um furacão E eu me rendo Totalmente Nesta tarde eu me entrego Então, de repente, não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo o quão maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me quer Ele me amou Ele me amou Ele me amou Espírito Santo Ele me amou 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 Somos sonhos, ele é o nosso galardão Seu olhar de graça nos atrai a redenção Se a graça é um oceano, estamos afogando O céu se une a terra como um beijo apaixonado Meu coração te espera, não tenho tempo pra perder Correr sentimento a todo o beijo E ele me ama, ele me ama 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 Declare, exalte, creia nisso Ele me amou Ele me amou Ele me amou Mais uma vez, vamos cantar Ele me amou Ele me amou Ele me amou Aleluia por esse amor lindo Obrigado, Deus Amém